Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax, chama ele Genefax. Fala Genefax! Sim, Genefax! Pois é, amigos do Birimba Notícias, hoje a minha visita é aqui na Secretaria de Obras de Amélia Rodrigues. Eu vim conversar com o vereador licenciado, João José Ferreira Pires, o popular Dendê. Ele que atualmente é secretário de obras aqui do município. Dendê, obrigado por receber nossa equipe aqui para esse bate-papo. E a pergunta inicial é, como foi que você recebeu esse convite do prefeito Paulo Falcão para assumir a secretaria? Bom dia, Gene. É uma satisfação recebê-lo aqui na secretaria, no novo espaço. Nós migramos do prédio antigo para cá e é um prazer tê-lo aqui. Bom, eu recebi o convite, logicamente, com muita satisfação, mas sabendo do tamanho da responsabilidade que é assumir a secretaria. Ainda que eu já tenha sido secretário antes, mas os tempos mudaram, né? As necessidades da sociedade, os anseios também mudou, mas a gente tem que estar sempre pronto a desafios, né? E para mim foi um desafio que a gente está encarando com muita responsabilidade, sabendo das dificuldades, mas todo dia saio de casa com o pensamento de fazer o melhor pela população. Você estava na secretaria, estava lá no Moixarifado, também que você via como Moixarifado, né? E agora tem o novo endereço, um pouco pertinho, mas fala aí o endereço, para as pessoas que ainda não sabem. É, em termos de distância, praticamente não mudou nada, né? Nós estamos a mais ou menos uns 20 metros do antigo prédio, que já não oferecia mais nenhuma condição de trabalho. Um prédio que estava em estado de deterioração, e a gente preferiu para dar mais comunidade à população, inclusive, que é uma vez que a secretaria recebe uma demanda muito grande de solicitação da comunidade, e aí a gente já não atendia bem, também não atendia bem a equipe de trabalho. E aqui viemos para um prédio que oferece essas condições, que é aqui na rua Secundino Ramos, número 29, que continua de portas abertas a receber todos os amelientes aqui. Dendê, um ano e 11 meses à frente da secretaria. Dá para fazer um resumo sobre sua gestão nesse período? É, como eu iniciei falando, não foi, não atingimos o nosso objetivo, uma vez que nós da secretaria, o prefeito, nós planejamos desde 2017 que algumas coisas acontecessem no município, mas o ano 2017 foi um ano difícil para todos os municípios, né? Em função da questão da queda de receita dos municípios, em função do desemprego, de todos esses problemas que o país atravessa. Mas foi para a Amélia Rodrigues, eu acredito que tenha sido, talvez, um dos municípios que mais conseguiu recursos no estado da Bahia. Nós conseguimos pavimentação em vários bairros do município, como Portelinha 1, Portelinha 2, Portelinha 3, a Portelinha de São Bento, concluímos já a Portelinha do Areal, no bairro da Serra, pavimentamos várias ruas no bairro do Ora Bolas, na Rimueta, na Rua da Pedreira, enfim. E isso somado a outras ações que a gente conseguiu implementar no município, tem um volume de recursos em torno de 25 milhões que vai ser aplicado no ano 2017. Como eu falei, realmente não foi um ano produtivo, mas agora em 2018, e acredito que em 2019, o município vai começar a ganhar a forma do governo, a cara do governo. E a reforma do estádio? Como é que está a reforma do estádio, o andamento? Sim, a reforma do estádio, nós temos já uma parte, boa parte de um recurso já assegurado, nós vamos iniciar, mas o prefeito está lutando para conseguir emendas parlamentares para que a gente possa colocar o estádio do tamanho do desejo da população e dos atletas do município. Colocar um estádio confortável, um estádio que possa, inclusive, futuramente, quem sabe, sediar jogos de campeonatos estaduais. E eu acho que só com muita luta, com muita disposição, e isso o prefeito Paulo Falcão tem de estar sempre indo a Brasília, estar sempre indo a Salvador, nas fontes, buscar nas fontes os recursos, porque se ficar realmente dependendo da receita do município é muito difícil. Eu tive, recentemente, um encontro aqui com o vereador de São Francisco do Conde, e ele falava que São Francisco do Conde é um município que tem uma receita de 68 milhões de reais e que ainda não conseguiu inaugurar uma obra. Então, fazendo um comparativo de São Francisco do Conde com a Amélia Rodrigues, a gente vê que nós estamos em um estágio bastante avançado, com relação à maioria dos municípios do estado. Nendê teve a demolição da arquibancada do estádio, e aí teve algumas críticas, que algumas pessoas falaram sobre a contração de um rapaz que era usuário de drogas. Como você viu essas críticas, Nendê? Eu vejo com preocupação, viu, Gene? Porque a questão da colocação de como usuário fica por conta dessa pessoa. A gente, o município, o gestor, não cabe a ele fazer esse julgamento de ninguém. E ainda que fosse, eu enxergaria isso como um gesto nobre de tentar recuperar a pessoa, tentar reinserir a pessoa na sociedade. Eu acho que ao você fazer um comentário desse, discriminando uma pessoa que seja usuário, eu acho que não é o correto. O correto é você... eu não defendo isso, eu acho que não é futuro para ninguém, mas eu não posso fazer esse julgamento porque eu nunca o vi usando, fazendo uso de drogas, mas eu vejo também como um ato nobre de tentar reinserir essa pessoa, como eu falei antes, na sociedade. Eu acho que essa pessoa precisa de oportunidades. O ser humano, de um modo geral, precisa de oportunidades para superar as suas dificuldades, entendeu? Então, eu acho que essas críticas, na realidade, são... Eu diria que preocupante, né? A pessoa que faz uma crítica dessa natureza, ela não tem sensibilidade, ela não vê o mundo em sua volta. E falando ainda de crítica, né? O mercado de São Bento, que é o distrito sede seu, que você ama, que você faz tanto pelo distrito, foi reformado, totalmente reformado. E mesmo assim, o mercado estava totalmente deteriorado. E mesmo assim, houve críticas. Como você recebe essas críticas, Dendê? Recebo com naturalidade, porque certamente essas críticas não foram... Provavelmente, eu diria quase que certamente, por adversários. Porque você foi uma pessoa que esteve lá conosco no dia da reinauguração do mercado. Você viu e, inclusive, deve ter publicado as fotos, né? No site, no Benimbau Notícia. E se você comparar a forma como nós encontramos e a forma como nós entregamos, a maneira como nós entregamos o mercado na semana passada, você vai ver que essas críticas não fazem fundamento. O mercado do distrito de São Bento, ele encontrava-se em estado de abandono. Eu tinha vergonha de, na realidade, entrar no mercado da forma como ele estava. Mexemos em toda a estrutura do mercado, a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte da estrutura metálica, telhado. Logicamente que as pessoas têm que entender que ali foi uma reforma. Nós não fizemos um prédio novo, né? E como toda reforma, é possível que fique uma ou outra coisa ali que você pontua para você tentar melhorar. E estamos fazendo isso, inclusive. Nós tivemos um probleminha na parte hidráulica e estamos com a equipe lá resolvendo esse problema hidráulico. E outros problemas podem surgir, mas a gente está aqui para dar manutenção, entendeu? Ao contrário do que foi feito na gestão passada. Aquele mercado foi entregue, se não me falo a memória, em 2002, foi em 2003, e coube ao prefeito Paulo Falcão, no seu retorno, quantos anos depois? 15 anos depois, não. 14 anos depois, reformar. Então, isso mostra o tamanho da preocupação do prefeito, a nossa preocupação como representante de lá de Sambento, vereador, fui eleito vereador lá, tenho minha vida social lá em Sambento. E a gente tem a certeza de que buscamos o melhor. Recebemos vários elogios da comunidade, tem domingo mesmo na feira livre, eu estava lá em Sambento e as pessoas elogiando muito, agora, logicamente, que tem pessoas que nasceram para fazer crítica, né? Não conseguem enxergar coisa boa e nada. Você está licenciado, mas ainda é vereador. E como você vê quem faz oposição por oposição? Porque eu acho que as pessoas não votam em vereador para ele fazer o mal para o município, e sim para lutar para o melhor. E quando você vê vereadores que só fazem oposição para tentar denegrir e prejudicar o governo, como é que você vê isso, Dendê? Eu vejo com preocupação, na realidade. Existe sempre uma distância enorme entre aquilo que algumas pessoas falam e aquilo que realmente na prática faz. Eu acho que a função do vereador não é simplesmente fazer oposição, fazer a crítica pela crítica, como você falou. O vereador, o representante do povo, que realmente tem a preocupação com a comunidade, ele pode também ser um elemento de levar sugestões ao governo, de fazer as críticas construtivas, de fazer as observações para que a gente corrija. Essas pessoas que não conseguem, como eu falei antes, eu acho que tem pessoas que não conseguem enxergar coisa boa em nada. Tudo o que faz está errado, tudo o que faz está sempre olhando pelo lado ruim. E realmente essas pessoas não pensam na comunidade, entendeu, Eugênio? Porque eu acho que quem pensa na comunidade, como eu falei antes, vai ali, procura, sugere, acompanha de perto, questiona, mas vai ouvir, vai dar a oportunidade de ouvir da gente que está na gestão, as explicações. Eu acho que o verdadeiro representante do povo age dessa forma. Dendei, agora vamos falar de coisa boa, já falou das críticas, porque a gente não poderia deixar de tocar nesse assunto. Mas também tem um trabalho social belíssimo que você faz lá no distrito de São Bento do Iatá, que é um trabalho que as pessoas, eu vejo em outros municípios, eu falo assim, você como esse cara consegue fazer tanta coisa para a população? E aí, Dendei, de onde vem essa vontade que eu sei que não é fácil, de fazer tanta coisa para aquela população? Na realidade, nesses eventos, que é o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, e o São João também, que eu cheguei a realizar no primeiro ano, lá em São Bento, eu costumo dizer que são nessas ações que eu recarrego minhas baterias, porque a gente, é uma maneira que eu tenho também de me reaproximar da população, uma vez que a gente na secretaria inevitavelmente se distancia, entendeu? Por conta do trabalho, por conta do dia a dia, da correria do dia a dia. E nesses eventos eu realmente fico, me sinto em casa, me sinto bem, e feliz também por a gente poder levar felicidade para as pessoas, né? O Dia das Crianças mesmo foi o último evento, você estava lá conosco, para mim foi uma coisa fantástica, inesquecível, que fica na memória da gente. E enquanto Deus me der a possibilidade da gente realizar, era um sonho que eu tinha, que eu estou podendo realizar também, graças ao apoio que eu tive da população para me conduzir onde eu estou hoje, e a melhor forma de retribuir é dessa maneira aí, devolvendo com carinho, com gratidão, né? E eu fico muito feliz, peço a Deus que ele me possibilite poder continuar fazendo isso. Estamos finalizando 2018, vem aí 2019, o que é que a Secretaria, o governo Paulo Falcão, vai estar aí planejando para trazer de obras para o município? É, eu sempre deixo mais essa questão de obra para o prefeito falar, porque ele corre atrás ali, às vezes eu falo de uma coisa aqui, mas na realidade já tem outra, entendeu? Ele já conseguiu outra, então é sempre bom ele falar, mas a gente tem algumas coisas já aí, é, bem encaminhado, né? É, já vamos licitar o colégio da Sela, um colégio de 12 salas, no valor de 4 milhões de reais, a Praça Esquitine, é, o centro de cultura, que o prefeito também está buscando, está buscando a questão da praça lá de São Bento, né? É, enfim, tem uma, tem um volume de obras significativo e que vai prestar, assim, um, vai dar um, um, como dizer, a população uma resposta bem positiva. Entender para terminar essa entrevista, aproveite esse momento aí e pondera o que você quer falar com a população de Amélia Rodrigues, né? Porque às vezes você não tem essa oportunidade de falar frente a frente com a população, então fala aí, diretamente para a população de Amélia Rodrigues, o que esperar do governo Paulo Falcão e o que esperar da Secretaria de Obras do município. Bom, da Secretaria de Obras do governo Paulo Falcão, a população pode ter certeza que vai poder contar sempre com muita dedicação dele, em especial, nós aqui da Secretaria, mas eu sou uma pessoa muito, muito pé no chão, viu, Eugênio? Humilde, sei reconhecer, enxergar limites. A gente sabe que a Secretaria, ela recebe diariamente uma demanda enorme de serviços, né, de coisas que a comunidade nos traz aqui diariamente, das coisas mais simples, das coisas mais difíceis. E a gente sabe que é preciso ter muita dedicação, ter muita estrutura financeira, ter muita estrutura humana, profissional, e às vezes nem sempre a gente consegue atender no tempo desejado as reivindicações da população. E aí é nesse sentido que eu quero já, inclusive, pedir desculpas por, em alguns momentos, a gente não conseguir atender no tempo certo, como eu falei, mas a gente sempre vai buscar estar resolvendo essas demandas, essa situação. Eu quero, inclusive, frisar para você que iniciamos essa semana, depois de reunião com o prefeito, há cerca de 15 dias atrás, mais ou menos, discutindo a questão da rua Ministro Lima Teixeira, da rua Domício Alves e outras ruas do município que encontravam-se bastante danificadas. Nós fizemos uma reunião e resolvemos iniciar a recuperação dessas ruas. a rua Ministro Lima Teixeira, que liga o centro ao bairro da Serra, e a rua Domício Alves, que é essa rua daqui da Embasa, e outras ruas do centro, como eu falei. Se você passar por lá agora, você vai ver que nós estamos, iniciamos já a recuperação, que era um desejo antigo da população, porque realmente tem ruas aqui que já estavam em situação muito difícil. E essa rua Ministro Lima Teixeira estava em litígio, digamos assim, com a Embasa, porque o município entrou na justiça para que a Embasa recuperasse uma vez que ela causou os danos. Mas verificamos que se nós possamos esperar, essa medida da Embasa ia demorar muito tempo, e já tinha trecho que não dava mais para trafegar. Então nós iniciamos, eu particularmente estou muito feliz por esse serviço prestado à comunidade, e no mais é dizer que a gente está aqui à disposição, a Secretaria está aqui sempre de portas abertas, a gente entende sempre o lado da comunidade, da população, que tem as suas necessidades, as suas carências, e nos procura. E mais uma vez eu peço desculpas por a gente às vezes não conseguir atender no tempo desejado, mas a disposição não vai faltar nunca. Referente a esse tempo desejado, é porque a grande maioria da população não sabe também do sistema burocrático, que não é pegar, meter a mão no dinheiro público e fazer. Tem um processo de licitatório, é um processo que demanda tempo, infelizmente o Brasil é um país muito burocrático. Então é bom deixar frisar aqui para a população também, que não é porque o Dendê e não é porque o prefeito não quer fazer, é porque realmente existem trâmites, não é isso? Sim, sim. Coisas que foram criadas para facilitar, para evitar, para dar mais transparência e tudo, mas que acaba às vezes travando a gestão. Nós temos casos aqui de licitação, por exemplo, que tramita quase um ano. Então isso é, como eu diria, é preocupante, porque quem está lá do outro lado não sabe realmente o que a burocracia exige da gente, né? Mas você frisou isso muito bem. Mas eu acho que o que não pode faltar, a gestão, é boa vontade, compromisso público, entendeu? Para sanar as dificuldades da população. E isso o prefeito é uma pessoa que eu admiro muito por essa questão da dedicação dele, da forma como ele se doa para resolver, para buscar sempre o melhor para o município. E eu tenho certeza que até 2020 nós vamos atingir boa parte daquilo que foi planejado pela gestão. Dendê, muito obrigado por receber, ser tão atencioso com a equipe, como você com a nossa equipe e também com toda a população, eu tenho certeza que é de Amélia Rodrigues. Tá bom? Por essa entrevista. E todo mundo já sabe se é para falar a verdade. Chama que eu vou, chama a Gina Fax. O site que tem a cara do povo Que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Perimbol Notícias, esse site é de verdade